Fala pessoal, acabei de postar aqui a meta 2 de 20, tá? Lembrando que nós temos aí aproximadamente 20 metas até a data da prova, mais ou menos. Então a gente tá aqui com a meta 2. A meta 1 foi mais light, a meta 2 já é uma meta... A primeira meta era mais pra vocês se ambientarem, tá? A meta 2 ela já vai ter mais conteúdo porque a gente tem pouco tempo, né? 20 metas, supondo que nós vamos pegar as duas últimas pra revisão, só questões. Nós temos 18 apenas, então já foi uma, já queimamos uma, agora a segunda. Mais uma vez eu repito, o conteúdo dessas metas são os assuntos mais cobrados nas provas anteriores. Então quando você pergunta, ah, o que que cai mais? Cada meta que você recebe é justamente do que é mais cobrado pro menos cobrado. Então por isso que eu tenho todo esse trabalho de organizar aqui, já pra você mais ou menos ter aqui um caminho, certo? Agora, nada impede, por exemplo, que você possa querer estudar outros tópicos aqui em paralelo. Isso aí é com você. A mentoria aqui funciona apenas como um norte pra você, porque muitos de vocês, a mentoria aqui começou justamente por quê? Muitos de vocês não tinham noção por onde começar a estudar, de entender como é que funciona a prova. Então aqui é justamente o momento de que você vai ter um norte do que te espera, tá? Então olha só, eu coloquei a primeira parte aqui, que é a interpretação de texto, você vai ver que é resolução de questões CESP para concursos. Aí tem gente que vai falar, ah, mas é pra concurso, o meu é vestibular. Eu quero que você entenda, criatura, que a banca é a mesma, tá? O banco de questões é o mesmo. Então a abordagem da banca, ela não muda a abordagem quando é pra vestibular e quando é pra concurso. O dia que vocês estiverem olhando as provas de concurso CESP, vocês vão ver que ela cobra no mesmo esquema que ela faz pro vestibular. A banca é a mesma, a equipe de produção é a mesma, tá? Então aqui, por mais que essa videoaula seja pra concurso, é até melhor porque ela vai estar muito mais abrangente, muito mais detalhada, assim, muito mais no nível de complexidade que vocês estarão enfrentando na prova, tá? Então a interpretação, compreensão de texto aqui, na sequência a gente já começa com um pouco de exatas, tá? Eu tô adiantando o máximo de humanas e linguagens pra depois acrescentar exatas aqui. Então já vou começar a distribuir exatas, eu coloquei corrente elétrica aqui já, história, eu coloquei ditadura, aqui eu tenho também teatro, né? A sociologia, filosofia aqui na ditadura, mais no contexto da ditadura. Música, então eu coloquei textos, links aqui pra vocês darem uma lida nesses materiais, tá? Período imperial, revolução francesa, independência da América Espanhola, unificação da Alemanha e Itália, imperialismo, revolução russa, neoliberalismo, globalização, geografia física, ideologia, classes sociais, poder, números complexos, tá? Aqui a gente começa em números complexos, um dos assuntos mais cobrados que nós temos no vestibular, ok? Eu vou até inserir uns três links que eu tenho aqui, que eu gravei recentemente, eu lembrei agora, vou alterar e vou acrescentar esses links aqui. Filosofia, revolução no renascimento, simbolismo, escolas literárias, né? Simbolismo, parnasianismo e realismo, resistores, eletrodinâmica e escola de Frankfurt. Então, são assuntos, é bastante coisa, se organiza aí, o ideal é que você tente buscar aqui, pegar, já fazendo suas anotações. A primeira meta é eu pedir mapas mentais, nessa eu já não vou pedir, eu vou pedir que você faça um resumo de cada aula, vá anotando, anote. Não adianta você só assistir a aula sem fazer nenhuma anotação. Também não vai adiantar você assistir essas aulas sem fazer a bateria de questões que eu sempre tô mandando pra vocês. A bateria da meta 1 já tá disponível, eu vou encaminhar a bateria de questões ao longo dessa semana, relativo a esses módulos aqui que vocês vão estudar, relativo a esse módulo 2 aqui, essa meta 2, ok? Então, vamos que vamos, mão na massa aí, e a gente segue com as metas aí, pra deixar vocês aí mais alinhados, revisando o conteúdo do ensino médio, resgatando coisas que vocês não aprenderam, pra que vocês cheguem na prova mais preparados, tá joia? Então, boa sorte aí pra todos.